Vou filmar os gás a passarem, vou filmar os gás a passarem, os nossos homens. Salute, salute, salute. Depois aqui atrás os outros boelos, muitos boelos. Deixa estar, vamos gastar o combustível do povo. Tem esquadra aí? Não faz mal. É o que? É assim, eles vão fazer o que eles quiserem fazer e a flageiro deles estão a ter ordens e eles vão obter as ordens que estão a lhes dar. Tá? Tá? Ok, agora é o momento. Ok, tem ali. Bom dia. Bom dia, boa tarde. Sim? Não fala. Então falamos com o comandante? Quem é o responsável pela missão? Quem é o responsável pela missão? Quem é o responsável pela missão? O senhor que tem lá atrás? O senhor que não. Perdão? O senhor? Não, não. Boa tarde. Sim, vamos a ver. Vá para o responsável. Por quê? Por ele que vai lá atrás. Quem vai lá atrás? O senhor ali? Ok. É o senhor que está com o rádio na mão? Ok. Boa tarde. Gostava de falar com o responsável pela missão de nos impedir de circular. Gostava de saber quem é a pessoa responsável por esta missão da polícia. Para poder dialogar com a pessoa. O senhor? Eu sou um cidadão. O nome? Luat Ibeirão. Podemos saber o que se faz, seu comandante. Ah. Sim. Acumulou essa gente aqui? Não, não tem pessoas acumuladas. Como pode ver estamos todos distanciados de mais de um metro e meio. Dois metros. Estamos a caminhar. Para onde? Estamos a caminhar. Os senhores estão nos acompanhando. Os senhores vão poder ver para onde estamos aí. Está a caminhar para onde? Nós estamos a caminhar para onde? Nós estamos a caminhar, senhor. Naquela direção lá. Depois podemos andar para lá, para São Paulo. Vai depender do que vocês deixam e do que nós podemos. Querem verificar a minha mochila? Sim. Ok. Deixa o aparelho. Perdão? O que é que tem? Esta caminhar. O que é que tem? Abre não. Vou abrir a mochila sem problema nenhum. Para o registro que eu não estou a resistir a sua solicitação de abrir a mochila. Pode verificar, por favor. Tiro tudo? Tiro tudo? Sim. Então vamos lá. Só pôr as coisas no chão. Tudo que eu tenho na mochila está aí. Vamos lá. Senhor. 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 Não. 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 Atenção. Identificação, senhor. Identifique-se, por favor. Vou aparecer de novo porque nós continuamos a andar, não é? É pá, é assim. Senhor comandante, faz favor. Senhor comandante. Senhor comandante. Manda prender-se só de uma vez. Porque nós vamos continuar a andar. Vamos roubar mais quantas coisas. Vem roubar também o telefone. Vai roubar também o telefone. Senhor comandante. Vem roubar também o telefone. Senhor comandante. Senhor comandante. Vem roubar o telefone. Nós vamos continuar a filmar. Senhor comandante. Faz favor. As ruas não têm dono. A cidade não tem dono. O país não tem dono. Vamos continuar a andar. Continua a mandar as vozes às polícias. Vamos receber também o telefone. O elo do responsável pela missão nem sequer consegue se identificar. Porra. Está a fazer o seu trabalho. Não se identifica porquê. Não o seu trabalho. Não tem que ter receio de ser filmado. Está a fazer o seu trabalho. Tem medo de ser identificado porquê. Enfim. Vamos continuar a caminhar. Eles vão continuar a aparecer e a querer impedir. Não se juntem mais de cinco. Pá, nós vamos tentar ir em direção aos outros que ficaram comandante. que estão ali atrás de barreiras policiais para os lados da FTU. Mas é assim. Vamos fazendo, né? Um passo de cada vez. Infelizmente, a gente quis acreditar que havia alguns espaços a serem dados. Bom, e há alguns espaços a serem dados. O que não pode haver é a aceitação que esses espaços não sejam retirados de novo. É esse que está em causa aqui. E esses recuos nós não podemos tolerar. Porque se recuas um passo, eles vão querer que recuas dez. E depois quando te meterem o pé na garganta, podes queixar que I can't breathe. O teu resultado vai ser George Floyd. Então, o que já se conquistou, não se retira. Senhor presidente, senhor comandante, senhor procurador, da geral da república, juízes que vão nos julgar por desacato, ou por desobediência, ou por sei lá aquelas coisas que vocês gostam de inventar. Angola não é vossa, é? Angola não é minha, Angola não é de nenhuma destas pessoas. É de todos, todos. Portanto, olha, reprimam o que quiserem, roubem o que quiserem, gatunos de merda. É lamentável. Deixa eu ver se eu consigo virar essa merda dessa câmara. Epá, desculpem lá aí o... No momento de tensão o temperamento também varia. Com licença. Com licença. Com licença. Apenas cinco minutos azi a? Do que de vez, a? Eu não vou falar o telefone, eu não vou falar o telefone Apareceu um, você me liga, você me refeja o emprego Está onde o telefone? Eu estava fazendo uma pergunta Eu sei que é o emprego Tiraram o teu telefone? Não, eu recebemos o telefone Ah, ah, ok Eu não estou falando com o mundo nada Ficou registrado, as caras dele estavam em direto Eu não sei se eles tinham noção A burrice é muito grave Vá lá, seu comandante, mande então mais... Para virem roubar o telefone, parece que não roubaram o suficiente E faça a favor de aproveitar, apagar o cartão, a memória do cartão Se conseguir ligar, se tiver capacidade de ligar a câmera Apaga a memória, porque já não é útil, né? Tudo aquilo que tiver aí já está na internet Então, façam bom proveito Depois pagam uma nova, ok? Quando tivermos mais liberdade E vocês souberem reconhecer Os vossos atropelos Aquilo que vocês deviam fazer, respeitar Nós temos que respeitar a farda Mas a farda tem que respeitar a lei Se a farda não respeita a lei Puta que pariu Quem está com a farda, ya? Está em vergala mal Está a desrespeitar as insígnias da república E se alguém desrespeita as insígnias da república Não merece respeito também, né? Por mais que a gente tente Não estão a vir mais Para roubar o telefone Não vai haver mais paciência nem bolinhos Está aqui, esses que estão nos a filmar São esses aqui que estão nos a filmar Dá ali a matrícula do burro Deixa eles seguirem à vontade Olá, Gelo, tenta saber dos bradas, ya? O quê? Tenta saber dos bradas Do pelé e do coisa A minha água tipo está a verter Bro, pode segurar só assim um instante? Se a polícia aparecer, me passa rápido, ya? A água está a verter Olha, dá-se a outro farda Seguir pode ser um guarda desse Vem sem farda Comem na escola? Valeu, mano Vocês viram? Espera Espera Espera, mas como é que vocês sabem? Podem ter desmaiado Como é que vocês sabem? Não, aqueles morreram não Foi tiro de bala real Tu o viste? Eu vim Aqui no América? Há quanto tempo foi isso? Há quanto tempo isso aconteceu? Epa, essas acusações são muito graves Polícia que vem para a manifestação E dispara balas reais São acusações muito graves E realmente Se há pessoas mortas Isso é a coisa mais urgente a confirmar As identidades destas pessoas Ya, distanciem-se Faz favor, distanciem-se Distanciamento Distanciamento, faz favor Distanciamento Distanciamento, faz favor Vêque-se Fácil In Steve Sos O que aconteceu? Diz lá o que aconteceu. Do sítio onde vocês... Vão receber também isso, mas pelo menos vão estar em direto. Vocês têm que pelo menos fazer que eles roubem os telefones com as pessoas em direto. Porque hoje em dia eles não têm como controlar. Agora quando a gente grava eles pensam que vão tirar as coisas que estão na memória. Esse país foi construído e alicerçado no medo. É normal que as pessoas tenham medo. Faz favor, distanciamento. Tem os vídeos da morte? Pede o fachado de ficar sem dados. Agora neste momento é um bocado tenso para eu pensar como... Ok. Só que agora estou a fazer o direto, brother. Vamos ver se eles não roubarem. Agora vamos chegar ali e eles podem tirar o telefone. É um bocado, não é? É um bocado verão? Tá. Porra, mas os garotos disparam balas reais numa manifestação de pessoas desarmadas. Quem? O Nito. Disseram que o Nito foi baleado. Bom, é assim, eu ouvi, eu não sei, eu não confirmei, mas ele está no hospital e já estava a pedir boleia para ir para casa. Mas então, está apontando a polícia. Pedimos mudança. Balas reais numa manifestação de pessoas super armadas, como podem ver nas imagens. As pessoas estão a carregar armas, AK-47. Estão a pedir quem? Estão a pedir quem? Está a ver, está a ver. Deixa eles virem, deixa eles virem. Fiquem distanciados. Estão ali os boelos. Vão atravessar, vão fazer tudo para nos impedir o caminho. Como é? Já mataram? Mataram dois? Vou lhe só dizer uma coisa, o senhor está em direto para a internet, não adianta me pegar no meu telefone, está bem? Ok, portanto, cumpra com o senhor presidente republicano e diga-me a acompanhar-se. Vem a acompanhar aonde? A acompanhar-se. Então, dê-me voz de detenção e eu vou lhe acompanhar até a esquadra. O senhor detenha-me e eu vou lhe acompanhar até a esquadra. Então, diga-me que eu estou detido. Está aí, eu tenho. Estou detido? Faz favor de mãos de mar, pode ser? Sim. Pode ser? Eu estou detido. Senhoras, é assim... Pera, 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 pera... Pera aí, o polícia vai tirar a minha câmera! O polícia é que tira a câmera, prontos!